O fim de ano na PUC vai ser marcado por um espetáculo de dança e eu fui conferir de perto os ensaios. Para marcar o encerramento do semestre, a Companhia de Dança da PUC Goiás já se prepara para a apresentação do espetáculo A Alegria do Natal, criado pela coordenadora Elizabeth Barros. A ideia é resgatar a principal mensagem do Natal, que não é só presente, não é só comida boa, é isso tudo que nós estamos precisando. É mais um pouquinho de união, o espírito da solidariedade, a compaixão pelo próximo, os valores altos que o nascimento do Cristo, o Salvador entre os homens, tem a florescer, tende a florescer na humanidade. Então, preparar o coração, preparar o espírito para receber o Cristo. Pudemos acompanhar de perto os ensaios, que antes eram apenas de forma virtual. Os bailarinos da Companhia se alegram com esse retorno de forma presencial e mais calorosa. Para a gente estava muito difícil, para quem ama dança, ficar sem dançar é terrível. E, assim, para nós voltar o presencial foi muito bom, porque, assim, ficamos aí uns dois anos, dois anos e meio, né, que a gente está com essa pandemia, em casa e com aquela vontade de dançar, de ensaiar. Nos ensaios é possível ver a dedicação de todos para levar ao público uma experiência única e de muita emoção, como é o caso da Roberta, que depois de 20 anos retorna à Companhia de Dança. Foi muito gratificante, muito emocionante para mim. E me preparar para o espetáculo, eu não vou esconder. Realmente, dá um frio na barriga, dá um nó, às vezes dá uma insegurança. Mas, né, tanto a professora, como a turma, como a Companhia, elas são muito, elas te otimizam, né, a você participar, te ensinam, te ajudam. Então, assim, para mim, gratidão é o nome que eu resumo, o meu retorno à Companhia. Se você ficou interessado, esse convite é para você. Olha, pessoal, 13 de dezembro, às 20h30, no Teatro da PUC Goiás, Campo 5, o espetáculo A Alegria do Natal. Venha, traga a sua família. Tenho certeza que você vai se divertir muito e ainda vai sair super feliz e encantado com esse trabalho maravilhoso que os alunos e alunas da PUC Goiás prepararam para vocês. Tchau, tchau.